Da família Esley, é outra, é outra, é dessa coisa da cara de pau gigantesca que é esses processos no Brasil, não é só aquele troço que eles fizeram lá daquela, como é que chama a empresa deles que comprou aquela elétrica lá do norte, que estava falida, e aí o Lula fez uma MP assumindo esse prejuízo. Agora tem outra, eles vão transformar isso aí, comprar uma outra, que é um outro mico daqueles lá, que vai ser transformado em ações da Eletrobras. Eles estão criando na cara dura, botando os campeões da proteína internacional, vão virar também os campeões da eletricidade no Brasil.